Música Em Campo Novo, no Noroeste Gaúcho, será realizada a Expo Agro Cotricampo e a Emater vai estar presente nesse evento discutindo temas ligados à produção de alimentos. Do alto já é possível ver as 12 parcelas de forrageiras, o espaço da horta e as primeiras obras de paisagismo. No total, são 7 mil metros quadrados ocupados pela Emater no campo experimental da Cotricampo. O público poderá conferir o resultado desse trabalho durante a Expo Agro, de 22 a 24 de fevereiro, em Campo Novo. O secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Rio Grande do Sul, Tarcísio Mineto, esteve no município de Herval, no sul do estado, para acompanhar os resultados da primeira etapa do programa de açudagem e irrigação. É importante porque disponibiliza, sim, esse reservatório de água e hoje é um problema sério e nós temos que ver que alternativas temos. E a questão da açudagem na pequena propriedade é uma alternativa para o acúmulo de água, inclusive para o uso, para o consumo dos animais e também para a irrigação, como a gente falou. E cada propriedade tem sua produção, vai se adequar àquilo que é, se é para hortifruti grangeiro, se é para melhoria da pastagem, outros cultivos. Então, aquilo que é previsto e que está organizado como produção de cada unidade de produção, cada propriedade, vai ser utilizada a água. O programa engloba sete municípios da região e é desenvolvido desde o ano passado com convênio da Associação dos Municípios da Zona Sul, consórcio da SDR e acompanhamento técnico da EMATER. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo disponibiliza as máquinas, a Prefeitura disponibiliza o operador e também a questão do combustível, uma parte também do agricultor que também tem sua parcela de contribuição em relação ao óleo diesel e também as ações que tem que fazer, se são necessárias na propriedade. E a Prefeitura, então, disponibiliza esse profissional que opera a máquina e o agricultor contribui também com a máquina sobre o óleo diesel, para que faça um fundo para, se tiver que fazer a manutenção das máquinas, fazer consertos, isso se alimenta esse fundo. Quem elabora o projeto técnico é os profissionais da EMATER, a EMATER faz a elaboração e o acompanhamento, todo o licenciamento, também para a abertura dos açudes. Então, é uma parceria. O secretário esteve presente em três propriedades que já estão com açudes prontos. Entre elas, a do produtor Nézio, que enfrenta problemas por causa dos longos períodos sem chuva no município. Esse açude aqui, essa barra, isso aqui vai ser, para mim, vai ser muito bom. A partir de agora, no momento que eu consiga irrigar, eu imagino que eu não vou ter mais problema, assim, no negócio do clima, assim, tem hortas que estão secas agora mesmo, faz muito tempo que não chove. Então, quem trabalha, assim, a pasto, como eu trabalho, né, o sistema pasto fica ruim, né, quando não chove, eu não tenho comida. Então, a questão da água era um desafio para a sua produção? É um desafio, é fundamental, a água é fundamental. Acho que a partir de agora, se Deus quiser, no momento que eu consiga irrigar, né, conseguir fazer um projeto de irrigação, né, eu acho que aí as coisas vão funcionar. Nós estamos localizados no polígono da Seca, principalmente em nossa região, que é esta região aqui, que abrange bem de Pedro Osório, mas para cá, que vai até Canjota, Bagé, para lá. Então, aqui chove menos. Então, o que nós temos que fazer? Reserva de água. Então, esse programa que a gente hoje tem é da maior importância, porque o pessoal tem que fazer reserva de água. E a gente está conseguindo incentivar o nosso produtor para ele plantar pastagem de qualidade, por exemplo, o Gix e outros, né, porque a macia leiteira a gente está fomentando aí, e aí precisa de água. Acompanhado pelos deputados estaduais Elton Weber e Catarina Paladine, que representaram a Assembleia Legislativa, e por diretores da SDR, o secretário aproveitou a viagem à zona sul do estado para visitar a Cooperativa de Pescadores de Santo Isabel, no município de Arroio Grande, e a Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito, em Pelotas. Em um dos destinos da Rota do Chimarrão, na Agroindústria Coutinho, nós aprendemos a fazer um bolo de erva mate. A Agroindústria Coutinho é um dos destinos da Rota do Chimarrão, e aqui nós vamos aprender a fazer uma receita que tem tudo a ver com a bebida mais tradicional dos gaúchos, mas não é chimarrão, é um bolo de erva mate. E quem vai nos ensinar essa receita é a Marilene Coutinho Mês, proprietária aqui da Agroindústria. Marilene, essa receita é a atração entre os visitantes do roteiro? Com certeza, né? O pessoal gosta de vir experimentar, né? Que é um bolo bem caseiro, colonial, né? Que é preparado sempre no dia ou no dia antes, quando vem de manhã o pessoal cedo, né? Ou de tarde, né? Que participam, né? O pessoal vem aqui, visita e já degusta um bolinho de erva mate. Isso, exatamente. E como é que é a aceitação normalmente do bolo? Que ele é bem diferente, né? Bem típico aqui da região, especialmente aqui do sul do Brasil, que a gente está acostumado tanto a tomar o chimarrão, mas esse bolo, ele acaba sendo uma novidade, né? Muita gente não conhece ainda. É, tem pessoas que estranham, né? Ele é um pouquinho mais áspero do que o outro, por causa da própria erva mate, né? Mas é bom, o pessoal gosta, né? É uma coisa diferente a ser servido, né? A mostrar, a divulgar que a própria erva do chimarrão também é feito o bolo da erva mate. E como a gente já comentou também no programa, que a erva mate também tem muitos benefícios à saúde, é uma forma de aproveitar, né? Exato. Marilene, e de onde vem essa receita? Vem da... o pessoal da EMATER, anos atrás, já a gente vem trabalhando, né? Vai se especializando um pouco mais em cima disso, né? E aí tu vem produzindo e invasando com mais facilidade, né? Vocês têm aqui agroindústria há 10, 11 anos, né? Como é que é a produção de vocês aqui? Praticamente é quase toda a produção própria, né? Eu e meu marido que trabalhando e aqui dentro é só eu que trabalho, né? E na moça, então, ele ajuda e aqui dentro fica a gente mesmo produzindo e invasando, né? Só para explicar melhor um pouquinho, esse bolo vocês fazem sob encomenda, né? Fazem aqui para os turistas também que vêm aqui visitar. Mas, na verdade, o foco são compotas, né? E doces em conserva, doces em geral. Tudo frutas da época e as conserva também, né? Produzidos aqui e invasados, tudo sempre fresquinho, né? Então tá, Marilene, vamos começar então essa receita? Vamos lá! Anote os ingredientes para fazer o bolo de erva mate 6 ovos 6 colheres de açúcar 1 pitada de sal 1 colher de água 4 colheres de farinha de trigo 3 colheres de erva mate e 1 colher de fermento em pó Então, para começar, são 6 ovos inteiros, né? Para bater com quais ingredientes? Com 1 pitada de sal Vamos fazer bem o bolo da vovó, né? E 1 colher de água Cada um sabe a medida E aí a gente põe para bater E deixa bater até espumar bem espumado, né? Vamos fazer Adicione 6 colheres de açúcar E bata mais um pouco Assim ele tá bem espumado, ó Ele tá pronto daí Tá bem cremoso, né? Vou peneirar agora a farinha Peneiro direto no bolo, né? São 4 colheres Bem cheias Bem cheias Aí peneiro um pouco ela Misturo Um pouco da farinha Agora vou peneirar a erva mate Que vai vir Que é a mesma do chimarrão, então Aí vamos botar junto As 3 colheres junto com o restante da farinha Vou tomar um pouquinho que faltou Um pouquinho de fermento Mínima coisa só pra Pra dar uma segurada no bolo Batei o restante Vamos misturar Ele fica uma massa bonita Uma massa fofa Parece que não Que não vai dar ponto, né? Agora nós vamos colocar na forma Eu pode ser untada Eu coloquei um papel, né? Sempre coloco papel manteiga, né? Que daí é mais fácil pra desenformar Aproveita toda a massa E é bem rápido de fazer, né? É rápido mesmo, ó A gente dá uma chacoalhada no bolo Na massa Antes de botar no forno, né? Agora nós vamos colocar no forno A uns 15, 20 minutos Em 180 graus Bom, pra gente fazer a degustação Então eu vou convidar a Lissandra Rebelato Que é extensionista rural da Ematera Aqui do município de Venâncio Aires Lissandra, vocês estão realizando Um trabalho muito importante Aqui em relação ao turismo, né? A rota do chimarrão E a erva mate, né? Que é tão forte aqui na região Sim, é isso aí A gente vem trabalhando Fazendo uma parte bem intensiva Com a parte do turismo Que Venâncio Aires tem um potencial Muito grande nisso Valorizando os agricultores também E valorizando a própria erva mate Que é o forte aqui da Venâncio Aires O potencial medicinal E também econômico A gente pode servir ele com geleia Ou sem Mas não é necessário ser a de morango, né? Pode ser qualquer uma outra Que é fruto daqui Produzido na casa, né? Vamos ver o que vocês acharam Do bolo de erva mate Muito bom Experimenta ele puro e com a geleia Com a geleia também ficou uma delícia Eu também gosto muito Ele é bem diferente Ele é um pouco mais áspero, né? Como a gente diz É um bolo mais áspero Mas é muito bom É muito macio, né? Mais uma alternativa de bolo saudável Com esse ingrediente tão tradicional da nossa terra É, um bolinho de erva mate com um bom chimarrão Fica uma combinação perfeita Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br E também no endereço youtube.com.ematerrs Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br O Rio Grande Rural está chegando ao programa número 1000 E juntos vamos comemorar esse momento especial Envie uma foto sua ou de sua família para o programa Rio Grande Rural Que nós vamos mostrar aqui no encerramento do programa Mostre que você nos assiste e que gosta da gente do campo Mande sua foto para o nosso e-mail www.rgrural.emater.che.br Ou através do WhatsApp pelo número 519-9640-5397 Com seu nome e a cidade onde mora Está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural Obrigada pela companhia e até o próximo programa Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau